E olha aí pessoal, gostou do resultado? Quer ver o passo a passo? Mousse trufada de doce de leite com morangos, esperando por vocês. Fiquem ligadinhos com o nosso vídeo, já vai começar. Olá, boa tarde pessoal. Estou aqui com mais um vídeo. Espero que vocês curtam e façam convite para vocês ficarem até o final, porque estamos começando pelo recheio. A massa já está pronta, porque já está no canal, né? Então já fiz, deixei esfriando. E o galo, sou galo, estou dando uma boa tarde para vocês também. Então vamos começar pelo recheio. Será uma mousse trufada de doce de leite com morangos. É isso aí pessoal, uma verdadeira delícia. Super fácil de fazer, super rápido e um ótimo rendimento também. Aqui pessoal, eu tenho 100 gramas de chocolate que já está derretido, tá? Chocolate nobre. Estou utilizando aqui, esse é o blend que eu utilizei. Já está até frio já o chocolate. Vou acrescentar aqui o doce de leite. Estou utilizando uma lata de doce de leite cozida, tá? Cozinhei leite moça, raspei ali, pus na panela. Na verdade eu cozinho de quatro de cada vez, tá pessoal? Sempre cozinhei, mas eu sempre fico atenta também na minha panela, tá? Então raspo muito bem, faço até a faquinha no rótulo, tá? Para tirar totalmente a cola, para assim ter segurança. 30 minutos, 35, 40, fica a critério de vocês aí. Tudo vai depender da cor, né? Quanto mais vocês deixarem, mais marronzinho fica. Então fica a gosto também. Então vamos acrescentar aqui, nessa panelinha aqui, o doce de leite. Opa, vem aqui, o doce de leite ficou lindo assim, viu? E agora aqui é só misturar, pessoal. Vamos incorporar aqui o chocolate ao doce de leite. Pensa que incrível o sabor que fica. Pessoal, quer usar assim? Já dá. Olha que firminho que fica também. Então se você quiser utilizar somente assim, ó, você já pode também utilizar. Vocês podem perceber que ele fica firme. E fora o sabor que fica incrível da mistura do chocolate com o doce de leite. E agora vamos bater a nossa moça. E agora aqui, pessoal, dando sequência a nossa receita. 400 ml de chantilly gelado. A gente vai pôr pra bater um pouco, tá? E assim que ele pegar um corpo, a gente já acrescenta a nossa mistura aqui, tá? Tudo frio, pessoal. Ali meu chocolate, ele estava frio quando eu já misturei o doce de leite, tá? E ele vai ficando cada vez mais firminho aqui também, tá? Então, bora lá bater o chantilly agora. Chegando aqui nesse ponto, pessoal, eu bati só um pouquinho pra ele pegar o ponto. E eu já vou acrescentar aqui, ó, a nossa misturinha trufada aqui de doce de leite. Lembrando, quem quiser utilizar ela, somente ela também dá super certo. Colocar todo o conteúdo aqui. Pronto. E agora voltamos a bater, tá? Agora a gente vai voltar a bater até dar o ponto mesmo de mousse, tá? A cremosidade que já fica, pessoal. Só pra me desencostar aqui a lateral, ó. Pra que o nosso chantilly se misture muito bem aqui. Pronto. E vamos bater. Pessoal, esse aqui já é o ponto. Olha que super firme que ela fica. E está pronta aqui a nossa mousse trufada de doce de leite. Aí você pode falar pra mim, Dani, eu tenho medo que derreta. Caso você queira, você pode estar acrescentando agora no final da receita, né? Uma colher de sopa de gelatina dissolvida em três colheres de sopa de água fria, tá? Então você dissolve ela, tá? E coloca aqui nesse processo final, dá uma misturada e está pronta. Bora lá rechear nosso bolo agora. E olha aí, pessoal, vocês viram como é fácil aí o nosso recheio. E está pronta ali. E agora aqui, bora lá. Essa massa aqui é uma massa de três ovos, assadeira 20x7. Já tem aí no canal. Olha a nossa massa. Aquela massa fofinha, estruturada. Eu uso ela até pro meu bolo de andar, viu, pessoal? Porque ela não fica aquela massa quebradiça, não. Faço um dia antes, né, pra ela ficar assim, ó. Maravilhosa. Então, bora lá aqui. Começando aqui com o nosso primeiro disco. Coloquei essa assadeira mais altinha, porque o nosso bolo é de mousse e normalmente os bolos de mousse ficam um pouquinho mais altos, né? Calda base, mas pode ser leite com açúcar, leite com leite condensado, água e açúcar. Leite condensado e água. Fica aí a critério de vocês. E vamos começando aqui espalhando os morangos aqui. Começando com os morangos, ó. Vou colocar em contato com a massa. Fica a metade aqui que eu tenho. Agora vamos com a nossa mousse. Vou colocar a metade da nossa mousse. Assim que ela ficar na geladeira, ela vai firmar um pouquinho mais. Quem quiser bater mais ainda, pode bater mais ela ainda. Pronto. Metade da nossa mousse está aqui, pessoal. Vou espalhar ela aqui por cima, ó. Agora aqui eu venho com a outra parte de massa. Me descendo aqui novamente, ó. Bem com o restante dos morangos. Ó, vocês podem ver que eu costumo não colocar muito nas beiradas dele, não. Assim a gente não precisa correr o risco aí dele. Então eu focalizo ali no meio da receita. E agora aqui o restante da nossa mousse. Pessoal, pensa o sabor incrível que dá o chocolate misturado ao doce de leite. Quem tiver a oportunidade de fazer aí, vai perceber isso também. Pronto. Feito isso, pessoal. O último disco. Olha, vocês podem ver o rendimento que dá. Vamos umedecer aqui novamente, ó. E levar para a geladeira. Por seis horas, ou com um dia ou com outro. E o nosso bolo já estará pronto. Você pode fazer com a fruta que você desejar. Não precisa ser necessariamente morango. Pode ser nozes, pode ser alacaxi, pêssego. Pode ser só mousse. Fica aí a critério de vocês. Ajeitando tudo aqui. Seis horas de geladeira, de um dia para o outro. E volto com a decoração. E olha aí, pessoal. Tirando aqui, ó. O nosso bolo. O plástico aqui, protetor. E olha aí, pessoal, o resultado. E agora, vamos à decoração. Olha, pessoal. Mesmo não colocando muito perto das laterais, você pode ver que ele sempre acaba se arrastando aqui perto. Então, bora lá confeitar. Vou utilizar aqui o bico 1A. Vou passar a espátula, porque esse bolo aqui vai ter caldinha. Sim, pessoal. Vamos voltar com tudo nos bolos recheados, nas caldinhas. Que fica uma delícia também, né? Deixa eu fazer um pouquinho próximo aqui. Vou acertar. Como vamos fazer algum trabalho aqui na parte de cima, então não precisa ser aquela camada tão grossa assim, em cima do nosso bolo. E olha aí, pessoal. E agora aqui, ó. Acertando aqui, só passo aqui a espátula. Ajeitando. Ó, vou dar uma ajeitadinha aqui. Porque como eu não estou utilizando nenhum disco, nenhum cake board, né? Então, não consigo passar uma espátula aí decorativa. Tem essa barreira aqui, né? E bora lá decorar. Deixa eu mostrar aqui o bolo inteiro, que é sumir com o bolo, né, pessoal? Vamos dar distância aqui. Pronto. Pronto. E agora sim, a caldinha nesse bolo. E vamos de caldinha. É a ganache, chocolate e creme de leite. E assim a gente vem aqui na volta. E olha que lindo que fica, pessoal. Quem trabalha com essas caldinhas... Ai, pegou um arzinho aqui. Depois eu tiro ali embaixo. Fica show. Mas quando ela pegar, a gente faz assim, ó. Hoje ela está de brincadeira, né? Pronto. E olha que show que fica, pessoal. Vou passar aqui mais uma, ver se eu consigo aqui. A minha está aqui, acho que está no final aqui. E continuando a decoração, vamos com as pitangonas aqui do bico 1M, ó. Olha que charme que fica. A gente vai deixando ela cair, que é maior, mais altinha. Você pode fazer também, ó. Sim, olha só como vai ficando. Aqui eu não tirei, porque eu vou fazer aqui, ó. Conchas aqui, ó. A gente já faz umas conchas. A gente nem precisa estar tirando. Conchas na base do bolo. E olha o que eu separei aqui para enfeitar esse bolo aqui, pessoal. Morangos de chocolate. Eu passei aqui, ó. E passei na pontinha aqui o chocolate. Então, vamos enfeitar com eles. Tudo no capricho. E vamos dando continuidade aqui. Morangos banhados no chocolate. Dá para pôr mais alguns. Eu vou encaixando aqui agora. Assim ali, coloco mais um. E os morangos fazendo sucesso aqui no bolo. E tem o maiorzinho que eu deixo aqui para o meio do bolo, pessoal. E o seu galo dando uma boa tarde para vocês aí. E agora, vamos cortar. Cortar aqui uma fatia para vocês verem aí como que fica aí o nosso bolo aí por dentro. Pegar lá no fundo, que às vezes a gente corta e fica faltando um pedaço, né? E olha aí, pessoal, o resultado. Olha, mesmo puxando lá, já ficou um pedacinho do bolo. Vou mostrar para vocês como ficou. Olha aí, pessoal, o resultado aqui do nosso bolo. Mússia trufada de doce de leite com morangos. E olha aqui o resultado. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixem o seu joinha para ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.